11 horas, 32 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para tratar de um problema sério que prejudica muita gente na zona oeste da capital, o prato da ponte do Taruã, que cedeu mais uma vez e hoje caiu, caiu e agora precisa de um trabalho mais intenso. Ontem nossa equipe passou por lá mais cedo para mostrar como é que estava a situação. Vamos acompanhar aqui na tela, já já a gente comenta. Solta aí, diretor. A interdição da ponte pegou os motoristas e motociclistas de surpresa. Complicadíssima, tem que dar a volta lá no aeroporto, se torna mais longe, que a gente vai para a Cidade Nova aqui. A avenida do Tarumã, neste trecho que liga a avenida Torquato Tapajós, já estava interditada há vários dias para passagem de veículos pesados. Mas nesta quarta-feira, devido a forte chuva, a pista não aguentou e cedeu. Desabou, aí nós começamos a fechar com a nossa conta própria, não tinha nenhuma segurança, não veio ninguém olhar. Aí até os donos de veículos aí ficaram bravos com nós, não, não, estamos evitando um acidente, né? Uma cratera se formou no meio da avenida. O local é próximo ao Igarapé. Por isso, os moradores temem que a situação fique ainda pior. Quando isso aqui alaga, dá enxurrada, a minha casa ela alaga, porque isso aqui é um buraco muito pequeno. Cedeu, a laje cedeu, então ficou um risco, tanto para nós como para os pedestres, para os pessoal dos carros que passam por aqui, né? Os motoristas são obrigados a fazer o retorno e muitos motociclistas se arriscam a passar pela avenida. Equipes da Secretaria de Estado de Infraestrutura estiveram no local para fazer uma análise, mas ainda não há previsão de quando o problema vai ser resolvido. Muito bem, a gente tem essa previsão, mas antes nós vamos falar ao vivo com a Tatiana Sobreira, que está no local, já ouviu os moradores e traz para a gente outras informações. Coloca a Tatiana na tela ao vivo para falar com a gente a partir de agora. Olá, Tatiana! Bom dia! É isso mesmo, Amaral. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores do programa Agora, mas Amaral vale citar também que aqui na antiga Avenida Tarumã, que hoje é a Avenida do Turismo, nesse quilômetro, que é o quilômetro 3, dava acesso também a um antigo balneário daqui da área, que liga também bairros, como é a antiga Vivenda Verde, o Campos Salles, que outra rua também, que é a Dona Utilha, está passando pelo mesmo problema. Devido às águas dos igarapés que cortam aqui essa área, que é conhecida como uma área da Cachoeira Alta, da Cachoeira das Almas, uma área com bastante água, com bastante igarapé, anualmente todos os moradores correm risco. Nesse ponto onde nós estamos, onde caiu a ponte, não é a primeira vez, é recorrente. Há dois anos atrás, já houve também um acidente no mesmo local, é a quarta vez que acontece. As casas que foram retiradas, famílias foram retiradas aqui, esse mercadinho, que é o Mercadinho Rei do Gado, ano passado, no mês de novembro, os familiares que habitavam aqui, que viviam desse comércio, saíram do local devido ao perigo. E a gente percebe também que as outras casas correm perigo. Do lado de lá tem a Budega do Big também, que é outro ponto onde o morador, que já está há bastante tempo, com o comércio desde 2006, vai conversar conosco. Seu Wellington, vem aqui conosco, por favor. O seu Wellington também utiliza, ele trabalha com caminhões e cargas pesadas na parte de dentro daqui do local, que é a vivenda verde, onde ele mora no sítio. Ele utiliza diariamente esse ponto. Seu Wellington, já houve outros problemas também aqui nesse mesmo local, né? Já, que é a quarta vez que essa ponte cai, já foi só feito maquiagem, porque construção não foi feita. Fizeram aqui, meteram um barro, meteram um cimento com areia aqui e meteram asfalto em cima de novo. Eu estou vendo aqui que o asfalto antigo ainda está por baixo, né? Isso foi feito há dois anos, né? Isso, foi há dois anos que fizeram essa maquiagem. Para mim isso não é uma obra, isso é uma maquiagem. Isso daqui já é recorrente, o senhor falou há quatro anos e a gente consegue ver também que ainda existe um hip-rap que foi construído. Sidomi, vamos tentar chegar próximo ali à beira? Vem aqui comigo que a gente vai mostrar que a sua casa já está correndo, que é o seu comércio, está correndo risco de desabar. Isso, a área que está desabar já está rachando, está tudo rachado já aí. O hip-rap, Amaral e Márcia, que a gente consegue ver na estrutura da casa, que é o Mercadinho Rei do Gado, a gente consegue ver que foi colocada uma contenção com uma manilha também, que envolve uma teia, que envolve toda a área, né? Isso, isso mesmo. Foi feito já o rapaz desse comércio aí do Rei do Gado, ele alagava, caiu uma vez, ajeitou, caiu de novo. Ele teve de ir lá para a Suabe, todo dia ele ia na Suabe para ver se saía, para poder tirar ele do local. Ele era um rapaz, ele é um senhor de idade, já não aguentava mais o que acontecia, toda a chuva que dava ia para o fundo. Procede que os moradores retiraram esses dentes de dragão para poder caminhar aqui? Olha, a gente está vendo um ônibus fazendo aqui a conversão para poder utilizar. As pessoas estão fazendo a volta para entrar no Campo Salles também, para ter acesso, para ir até o aeroporto, para chegar mais rápido no trânsito, né? Isso, positivo, isso é verdade. E na área de acesso nossa aqui, quem está desse lado aqui da ponte, para poder vir para a Vivenda Verde, tem que pegar Torquato e entrar no Campo Salles. E lá no Campo Salles, frente ao 20º, caiu lá uma área lá. Lá na Dona Otília, em frente ao 20º DIP, caiu também uma ponte? Isso, um pedaço lá, um negócio daquelas manilhas. Isso aqui faz parte de uma revitalização, né? Que a Prefeitura está procedendo, que já era para estar acontecendo, né? Isso, já faz tempo já que pegaram o documento de todo mundo que mora aqui, para poder desapropriar, para larga ser a estrada. Aqui nesse ponto, Amaral e Márcia, onde nós estamos, é uma área de balneário, todo fim de semana. Pessoas vêm para cá, a gente consegue ver lá no fundo que tem uma teia que foi colocada para interditar o acesso de algumas pessoas. da parte de lá, já próximo ao antigo balneário da ponte da Bolívia. Isso já está acontecendo há algum tempo? Já, faz tempo já. Não é recente não, já está há mais de anos já, essa branca aqui, para a gente resolver aqui. A gente ainda percebe aqui na pista, a gente atravessando nesse trecho onde o Sidomi está, essas pedras que estão aqui na ponte da Bolívia, nesse garapé, são pedras antigas, da antiga ponte que cedeu e que a água foi levando. Mais embaixo, a gente percebe que há dois anos foi construído o Sidomi, o hip-rap aqui de contenção da antiga ponte que existia no local. Já é um caso recorrente daqui de Manaus, a gente sempre noticia, a imprensa noticia, é a quarta vez que acontece e os moradores daqui, quem trafega, correm um sério risco. A ponte ainda está correndo o risco de desabar, vamos mostrar novamente que a rua está toda rachada, bem em frente, mostra aqui o Sidomi, em frente ao comércio do seu Wellington Oliveira, a bodega da Vig, é o local onde está a parte mais perigosa, Amaral. Aqui na rua, a gente percebe a rachadura que entra em todo o comércio do seu Wellington. É a rua inteira. O acesso fica complicado para quem vem, onde cargas pesadas trafegam aqui e trabalha no local. Tanto para quem vai para o Distrito 1, Distrito 2, Zonas Norte, Zona Oeste, Zona Leste, todos que fazem esse trajeto vêm daqui, né? A responsabilidade é da CEINFRA, que é do governo do estado, onde está fazendo a obra aqui no local. É uma obra de revitalização da ponte da Bolívia, isso daqui, antiga avenida Tarumã, que era o quilômetro 3, hoje é a avenida do turismo, né, senhor? Isso, positivo. E agora como é que o senhor está fazendo para chegar em casa? Tem que dar a volta pelo Campo Salles. E mesmo assim, a rua que dava a volta caiu? Tá, caiu lá. O espaço é quarta-feira, tinha uma F-250 dentro do buraco lá, caiu dentro. Ou seja, devido ao número de carros que tiveram que fazer a conversão por lá, caiu também? Foi. E agora? Agora tem que fazer esse percurso, né? Tem que pegar lá pelo aeroporto para poder ir para casa? Isso. Tá certo, então obrigada, seu Wellington. Eis a reivindicação dos moradores que estão aqui na avenida do turismo, antiga avenida Tarumã, que ainda é conhecida como avenida Tarumã, que ligava o aeroporto e agora vai para outros bairros que surgiram de invasões daqui. Mas, Amaral, a gente deixa com imagens daqui do local. Eu retorno com vocês ao vivo, diretamente dos estúdios da TV em Tempo. É contigo, Amaral e Márcia. Obrigado, Tatiana Sobreira. As informações, as imagens ao vivo desse trecho que está interditado, me chamou bastante a atenção a situação das famílias que ainda estão nessas casas aqui. Principalmente nessa parte superior aqui, gostaria que o Sidomir Matos, que está nas imagens, voltasse um pouco aqui para essa área da esquerda e mostrasse as casas. Daqui a pouco eu queria que a Tatiana Sobreira falasse com as pessoas que ainda moram aí nessa área. Porque a rachadura, essa aqui é a parte que cedeu, mas existe uma rachadura enorme que avança sobre a rodovia. Isso aqui trata-se de uma rodovia estadual. A gente chama de avenida do turismo, mas é uma rodovia estadual. Por isso a responsabilidade de resolver isso aqui é da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Então o que acontece? É a quinta vez que o problema se repete. É a quinta vez que o pessoal subdimensiona os bueiros, coloca um bueiro menor. Esse bueiro não dá conta da água, olha, a bodega da Bia aqui está na beira. E muito, mas muito próximo à rachadura. Está aqui a rachadura em frente ao comércio. O que significa? Nesse comérciozinho aí, o pessoal não só vende as coisas não, pessoal. Tem gente morando. Mora gente no local. Gostaria que a Tatiana depois entrasse lá e tentasse falar com esse pessoal para trazer para a gente outras informações da situação da moradia. Essa é a parte da frente. Gostaria que ela fosse lá atrás ou por onde passa o Igarapé e mostrasse que essa é uma situação delicada e que precisa ser resolvida o mais rápido possível. Deixa eu fazer uma correção que lá na Avenida Donotilha, na Rua Donotilha, que atravessa da Avenida do Turismo até a Torquato Tapajós, não aconteceu o mesmo problema. O que está sendo feito lá? Obras para canalização da água da chuva. Por que é necessário fazer isso? Exatamente para evitar que um problema como esse aqui aconteça na Rua Donotilha, que hoje é um dos principais pontos de acesso, tanto à Avenida do Turismo quanto à Avenida Torquato Tapajós. E o que isso traz de impacto, pessoal? Principalmente ao trânsito. Isso aqui, toda essa área aqui, é uma área de expansão do Distrito Industrial. Na Zona Oeste de Manaus está o Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas, outras indústrias localizadas lá, indústrias e comércio também localizado lá, e empresas de logística, por exemplo, que fazem o transporte de bens de consumo para a população estão localizadas na Rua Donotilha, que passou a ser um dos principais pontos de escoamento do tráfico devido a essa interrupção causada por essa obra mal feita. Observe bem. Coloca para mim imagens do aplicativo Waze aqui, diretor, que eu vou explicar aqui para o telespectador como é que está sendo feito esse desvio. Olha, vou colocar aqui exatamente no ponto, no ponto onde está acontecendo esse problema, Estrada do Tarumã. É nesse entroncamento aqui da Estrada do Tarumã, onde tem a ponte do Tarumã, não é a ponte da Bolívia, é a ponte do Tarumã, que dá acesso às vivendas. Olha, para cá a gente vai para as vivendas, para cá a gente volta, a Estrada do Tarumã é exatamente nesse ponto aqui, vou ver se dá para eu fazer uma marcação aqui, deixa eu ver se dá para fazer. Essa marcação que eu coloquei aqui para você é onde a ponte acabou sendo interrompida, é onde existe a interrupção no tráfego. Aí o trânsito que vinha da Torquato-Tapajós, vou mostrar aqui para você, Avenida Torquato-Tapajós, aqui, o trânsito que vinha da Torquato-Tapajós por essa área acaba sendo desviado aqui na frente, olha. Vou mostrar para você onde é a Dona Otília, aqui, bem no canto do centro de distribuição da Bemol, ali da Torquato. Aí o motorista, vou marcar aqui para você mais um ponto, está vendo esse pontinho aqui, olha? Vou marcar de novo. Isso, coloca aqui, esse ponto em amarelo que eu marquei aqui no mapa, é por onde o motorista está entrando para pegar a Avenida do Turismo, a Estrada do Tarumã, neste ponto aqui. Então, trata-se de um desvio que faz o motorista e que sobrecarrega a Rua Dona Otília, que está em obras de drenagem de água da chuva, colocando toda uma tubulação. Ou seja, é um transtorno enorme que passa, porque essa via, a Estrada do Tarumã, nesse ponto que está interditado, aqui, nesse ponto que está interditado, a Avenida do Tarumã é uma via de escoamento de tráfego de quem vem. Lá da zona norte da capital ou da rodovia N010 ou BR-174 para acessar a zona oeste de Manaus. A Secretaria de Infraestrutura do Estado me disse que hoje à tarde já vai estar lá presente com uma equipe técnica para fazer um levantamento e tomar as devidas providências. A secretária Valdívia Alencar deve ir no local pessoalmente tratar disso. E isso precisa ser tratado com muita seriedade, porque a empresa que vem executando esse serviço não está fazendo o bem feito. E se o Estado está executando com recursos próprios, precisa executar de uma maneira melhor. É o que precisa ser feito aí. Prepara a Tatiana para mim, diretor. Quero que a Tatiana fale com o pessoal lá dentro, lá, e mostre a outra área do Igarapé. Essa é uma área complicada, viu? É uma área complicada. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. São 11 horas e 46 minutos. Vamos falar de enchente, diretor? Sabe por quê? Porque quando a gente começa a falar dessa área ali do Tarumã, você que nos assiste aqui diariamente, sabe que no período de cheia, principalmente quando a gente vai chegando em abril e maio, essa área que nós mostramos também sofre com a cheia do Rio Negro, que tem impacto nesses igarapés, como é o caso do Igarapé do Tarumã. Então esses igarapés sobem e ali passa a ser uma área de risco. E que alaga tudo. Famílias acabam sendo desabrigadas naquela área ali. E exatamente a cheia, aqui na bacia amazônica, já vem preocupando, principalmente nas cabeceiras, como é o caso do Rio Juruá. No Rio Juruá, por exemplo, já tem pelo menos cinco municípios da Calha do Juruá, Itamaraty, Envira, Irunepé e outros dois municípios já estão em situação de emergência por conta da enchente. São pelo menos 45 mil pessoas impactadas. Marcelo Asmar. Zé Amaral, 40 mil pessoas, quase 50 mil pessoas que já estão aí, 45 mil pessoas que já estão sofrendo toda essa angústia que são as cheias dos rios, que vai crescer, vai aumentar ainda até junho, pelo menos até o dia 15 de junho, que esse rio, o nosso rio vai continuar aumentando e vai trazendo muita dor de cabeça. Várias famílias já estão com os pés praticamente dentro de casa, pelo menos dentro da água. Pelo menos 9 mil famílias já estão sentindo dentro de suas casas o que é esse monte de água. A gente vai ver agora na reportagem aqui na tela. As águas do Solimões sobem e preocupam. O nível do rio hoje está a dois metros acima da medida registrada em 2009. E o problema pode aumentar, porque a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. Essas chuvas, é bom salientar, não estão sobre as bacias em território brasileiro, mas principalmente em território peruano, na encosta oriental dos Andes, e em território boliviano. Temos tido excedentes de chuva bastante significativos, e esses excedentes em estação chuvosa significa volumes muito grandes de chuva. E a cheia já deixou cinco municípios da Calha do Alto Solimões em estado de alerta. Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins e Benjamin Constant. A situação está pior para as cidades da Calha do Juruá. Cinco já decretaram situação de emergência em Vira, Eirunepé, Guajará, Itamaraty e Ipixuna. São no total 45 mil pessoas afetadas. 900 famílias estão desabrigadas. A Defesa Civil já enviou 16 toneladas de alimentos para os municípios, e deve enviar novamente a mesma quantidade nos próximos dias. Estamos quantificando, fazendo avaliação de danos e necessidade, para saber dimensionar o quantitativo de ajuda, principalmente ajuda humanitária, para atender a população que provavelmente será afetada. Há previsão de afetar também o município de Canutama, na Calha do Purus. A grande preocupação é com os produtores rurais, que correm o risco de não conseguir abastecer grande parte da capital. Nas áreas de vases baixas, a produção já está alagada, já começou a alagar, já está com mais de dois palmos, depende da região, já tem no Alto Rio, no Jutaí, já tem, nós já vimos aí, no Purus, município, com mais de um metro, dois metros de água acima do nível da vase e da terra firme da cidade. E ainda tem quatro meses pela frente de sofrimento para essas pessoas, que precisam, às vezes, sobreviver só da sua produção rural e que já está prejudicada. Agora a gente vai aí mobilizar mais uma vez todo o poder público, os órgãos, as pessoas, iniciativa privada, para tentar levar mantimentos para essas famílias, para esses municípios aí que já estão em estado de alerta. Amaral, faltam quatro meses ainda, é o período que o rio vai subir, que vai subir ainda muita água e encher a água, encher de água as casas dessas pessoas e esses municípios. Já tem outros quatro aí, quatro ou cinco, diretor, me confirma aí, lá em situação de alerta, já tem cinco em situação de alerta e mais outros cinco aí em situação de atenção ali, de aviso, né? E a gente traz aí essa situação para, mais uma vez, demonstrar todo esse trabalho que se tem e toda essa dificuldade que essas pessoas do interior passam todos os anos. Amaral. Você que está aqui na capital deve estar se perguntando, caramba, mas lá no Juruá já está cheio, aqui o Rio Negro nem encheu ainda, é porque, observe bem, a dinâmica na bacia amazônica é bem complexa, as distâncias acabam fazendo com que a gente não sinta tantos efeitos dessa cheia que já acontece no auge, lá no Alto Juruá e no Alto Purus, aqui na capital amazonense. Nós estamos na bacia do Rio Negro, que também sofre, sim, a influência da bacia do Rio Solimões ali no encontro das águas naquela região do Careiro, exatamente porque quando o Solimões enche demais, ele acaba represando de alguma maneira a água do Rio Negro e isso tem impacto na cheia aqui da capital amazonense. Mas quando a gente fala das cabeceiras, exatamente esse, essa é a linguagem mais popular que se usa e é a linguagem que a população entende quando a gente fala do Alto Juruá, do Alto Purus, onde estão esses municípios, principalmente na calha do Juruá, lá no Alto Juruá, desde Guajará até Irunepé, a situação é complicadíssima. O Juruá já chegou no ápice da cheia e continua enchendo. E a gente ouviu ali o especialista falar sobre a influência que está tendo esses eventos lá na parte dos Andes, na parte das Cordilheiras, que é que tem efeito imediato nas águas do Rio Juruá, o mesmo está acontecendo no Rio Purus. E aí nos coloca em alerta. O que isso tem a ver com o Rio Solimões? Todos esses rios dos quais eu falei agora são tributários, são afluentes do Solimões. Essas águas vão chegar ao Solimões. E aí isso coloca principalmente em alerta desses municípios dos quais falamos aqui, que são desde a calha lá do Alto Solimões, saindo de Tabatinga, passando por Santo Antônio do Içá, Tonantins, são municípios que ficam em situação de alerta porque a água vai subir. O problema é que essa água vai chegar aqui nos próximos meses. Nos próximos dois meses, esses rios vão subir. E a gente também ainda sofre a influência do Rio Negro, que lá em São Gabriel da Cachoeira já começa a encher, ainda está baixinho, mas já está enchendo. E o Rio Negro está enchendo com vontade. Começou a encher já faz tempo, está enchendo com vontade. E aí, meu amigo, queria falar de uma questão interessante, que é se antecipar aos fatos. A gente precisa ter um modelo, e isso é fundamental, precisa ter um modelo geológico de dinâmica desses rios para que sirva de parâmetro para as ações de defesa civil. A gente não pode deixar para acionar a defesa civil só no momento em que o produtor rural perdeu toda a produção, em que o morador saiu de casa e foi morar numa escola por três, quatro meses. Não é aí. A gente precisa se antecipar aos desastres naturais. E aqui, no caso da nossa região, esses eventos climáticos extremos, de cheia e de seca, têm se tornado rotineiros. E aí, vai deixar a população sofrer? Tem que se antecipar. Volto a dizer, tem que se antecipar. Isso aqui é medida corretiva. Levar a rancho, distribuir cesta básica, hipoclorito de sódio para tratar água, isso é medida corretiva. Tem que trabalhar antecipadamente. Isso é um problema sério, viu, Marcelo Asmar? Toda vez que a gente fala de cheia e seca aqui na região, principalmente já falando nesse período do ano de uma cheia expressiva e que traz cinco municípios da Calha do Alto Juruá em situação de emergência, pode colocar em alerta, porque vem problema feio pela frente. Amaral, vem problema feio pela frente, vem as dificuldades que todos os anos a gente noticia aqui, principalmente com relação também à construção de passarelas, de acesso, para que essas pessoas tenham ali aqueles caminhos de chegar à sua casa, de chegar ali no mercadinho, chegar naqueles pontos e que precisam ir e que iriam normalmente se não tivesse todas as ruas tomadas por águas e principalmente a Amaral. É um período que o ano letivo da criançada vai ficar prejudicado, porque tem escola que é alagada também, tem escola que é inundada e traz um prejuízo danado. Então, você está falando aí sobre o atendimento à defesa civil, sobre o da rancho, hipoclorito, tem outros problemas que, óbvio, a gente também está discutindo aqui e pedindo que os órgãos públicos tomem providências, providências preventivas, para depois a prefeitura não dizer, não tenho, não tenho recurso para comprar isso, não tenho recurso para comprar aquilo, para um problema que é completamente previsível. Você sabe que vai, a água vai chegar e que o rio vai encher. Então, não dá para dizer que não dá para planejar isso, que não dá para prever isso. Pelo menos em potencial, a prefeitura tem que ficar aí no aguardo e tem que ficar aí prevenida, pelo menos em potencial, Amaral. Eu vou deixar para falar em uma outra oportunidade da verba que o governo federal destinou a esse tipo de problema aqui. E olha, eu vou dizer para você, é muito dinheiro. E aí, quando eu falar sobre isso, lá para frente, quando o rio encher ainda mais, porque não vai ficar por aqui. Ano passado ainda teve problema sério na calha do rio Madeira. O pessoal já esqueceu, né? Já esqueceu que o Madeira encheu demais. Tivemos problemas sérios em Humaitá, com a cheia do Madeira, em Nova Olinda do Norte. Tivemos problemas complicadíssimos. O estado de Rondônia também teve problemas, a interdição da BR-364. Ou seja, quero saber, daqui a pouco eu vou perguntar isso. Lá mais para frente, daqui a um mês, dois meses, a gente vai discutir. E aí eu vou trazer para você a cifra, o dinheiro destinado pelo governo federal para a contenção desse tipo de problema. E aí eu vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço aqui. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi essa grana? Que a gente vê aqui uma medida desesperada já da Defesa Civil do Estado, já enviando o rancho para a Calha do Alto Juruá, que está sofrendo, para as famílias que estão desabrigadas. A gente já vê a Secretaria de Produção aqui do Estado, de Produção Agropecuária aqui do Estado, já com medo, porque o produtor já vai perder a produção dele, aquilo que plantou. A roça já está dentro d'água, em alguns locais já tem um palmo acima da roça. O pessoal vai perder mais uma vez, a farinha vai aumentar. A questão é muito séria e, meu amigo, foi dinheiro. Vou dizer para você, foi dinheiro empregado para resolver esse tipo de problema, para prevenir, para prevenção. É muito dinheiro. Para onde será que foi esse dinheiro, né? O Ricardinho é muito rápido, o Ricardinho. Eita que esse gato que costuma pegar essa grana não se molha. Olha, a maromba dele é permanente, ele não precisa de maromba, não. É, diretor. Não, mas depois eu vou falar da grana. Esse aqui é dinheiro velho. Me disseram que tem um outro gato, viu, diretor? Acho que ele está bem mais gordo do que esse. Bem mais gordo. Diz que esse aqui já foi, naquela tal de operação. Não vou nem falar o nome da operação, né? Só o que falam por aí. 11,58. Vou levar o carro para o Lava Jato, diretor. São 11h58, vem aí Marcelo Asmar, vamos mudar de assunto rapidamente. Agradecendo sua audiência no Careiro da Vásia. O pessoal do Careiro da Vásia, quando começa a ouvir notícia de cheia lá na calha do Alto Juruá, já se preocupa. Principalmente que a prefeitura do Careiro da Vásia anda devagar, meu amigo. Taca a penga. E aí o pessoal já fica imaginando, puxa vida, Se essa enchente do Alto Juruá se refletir aqui, no Solimões, aqui na Ilharga de Manaus, o negócio vai ser feio. Fique alerta mesmo, meu amigo. São 11h59, obrigado pela sua audiência. Fique ligado na dica de Márcia Asmar. Dica importante para você, Marcinha. Deixa comigo, Amaral. Você de casa já imaginou um grande espetáculo rolando dentro da sua casa? Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Vem aí, na sua sala. Você e sua família podem ter tudo isso com a Sky. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes, de R$ 49,90. O equipamento é seu. E você pode fazer recargas com canais pagos, quando quiser e puder. E o melhor é que ele já vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. Para fazer recargas é muito fácil. Basta ligar, acessar o site ou ir até uma lotérica e pronto. É mais liberdade e conveniência para você aproveitar o melhor da sua Sky. Está esperando o quê? Ligue agora mesmo para R$ 3.004, R$ 29,90 e adquira o seu equipamento por 12 vezes, de R$ 49,90. O espetáculo já vai começar do HD ao pré-pago. A Sky é um espetáculo. Sky, você na frente, sempre. Amaral, é contigo. Muito bem, Marcelo Asmal. Obrigado pela sua dica. Aliás, dica importante para quem gosta de assistir TV. Tem um pessoal que adora assistir televisão. Não sai da frente da TV por nada. Pessoal que trabalha o dia inteiro com TV e quando chega de noite vai para frente da televisão. Eduardo Asfora é assim. Só que o Eduardo vai para frente da televisão no quarto dele. Aí diz que, diz que lá chega aquele lanche especial, aquele sanduíche, aquele sanduíche de três andares. É carne... Não, aliás, vamos fazer direito o sanduíche do Eduardo Asfora. É pão, carne, queijo, pão, carne, queijo, pão, carne e queijo. Aí quando coloca o pão, tem mais uma porção de batata frita. E tudo isso ele vai botando para dentro, deitado na sua cama com o ar-condicionado na mais alta potência. A temperatura do ar-condicionado dele diz que chega aos 16 graus. Eu queria saber qual é esse ar que chega aos 16 graus. A mesma coisa faz o nosso diretor Ivan Nascimento. Ivan Nascimento, rapaz, pensa num caboclo para gostar de assistir televisão. Mesma coisa. A primeira coisa que ele faz é ligar o ar-condicionado dele. Bota o Ivan Nascimento aqui para mim. É esse o ar? Rapaz, meu pessoal, é muito rápido aqui, olha. Pelo amor de Deus. Esse é o que vai para os 16 graus, é? Faz nevar. Diz que bota dois desses no quarto, caboclo amanhece congelado. Aí o Ivan Nascimento, a primeira coisa, chega lá, pipa, liga o ar-condicionado, bota na menor temperatura possível, se joga na cama e vai assistir às séries inéditas da televisão dele. O problema, meu amigo, é que essa convivência, não é com a TV, não. Essa convivência no ambiente do ar-condicionado, ela é complicada. Fique atento, porque sem manutenção, o bendito ar-condicionado pode causar prejuízos sérios à sua saúde, principalmente ao aparelho respiratório. E esse aparelho aí é bem diferente daquele ali. Solta a reportagem, diretor. Foi quando o aparelho de ar-condicionado começou a funcionar mal que Israel decidiu limpá-lo. O meu ar-condicionado ali, eu demorei a lavar e a poeira deixa gripado realmente, então é bom prevenir. O cuidado com a manutenção é fundamental para que o aparelho refresque o ar sem causar riscos à saúde. Se o uso for 24 horas, o ar que gira mais, sabe, que anda muito, ele precisa ser lavado em menos tempo, três meses, quatro meses. No caso da limpeza, tem peças que a gente não pode molhar, tem peças que a gente não pode tacar água, então a gente tem que desmontá-lo completamente. A pessoa que tem ar-condicionado em casa ou no carro e não faz a limpeza adequada pode estar respirando fungos, ácaros, vírus e bactérias. Esses micro-organismos, que são invisíveis, podem se acumular nos filtros dos aparelhos. Esta médica alergista diz que eles podem causar muitas infecções e até pneumonia. Eles provocam sensibilização das vias aéreas, como alergia e também infecções, né? Pode causar as duas coisas, tanto sensibilização como a infecção propriamente dita. O ideal é lavar os filtros a cada 15 dias. Seu Itamar trabalha há mais de 10 anos no ramo e dá uma dica. Vocês não entregarem o ar-condicionado na mão de curiosa, né? Porque isso faz bem não só ao bolso de vocês, como à saúde. Os aparelhos de ar-condicionado de locais públicos também precisam de manutenção. A Anvisa exige testes frequentes, que devem ser feitos pela Vigilância Sanitária Municipal. A multa, em caso de falta de manutenção em órgãos públicos, pode chegar a 200 mil reais. Mas aqui em Manaus, quase não há fiscalização. Aliás, eu fiquei curioso agora para saber se tem essa tal dessa fiscalização. Que eu já vi ar-condicionado de repartição pública aí, meu amigo, que o negócio é sério. Que você olha assim, aquilo é um ar-condicionado? É nada, meu amigo. Aquilo ali é um vetor de doença respiratória. O problema é sério e você tem que ficar alerta. Principalmente na hora de contratar um profissional. Isso aí é interessante a gente dizer na hora de comentar. Se você decidir limpar o seu ar-condicionado, e essa é uma decisão sensata, fazer isso em um período correto para evitar doenças respiratórias para você e para a sua família, procure referências desse profissional, para que você não caia na mão de curiosos que só querem o seu rico dinheirinho suado. Porque aí, meu amigo, às vezes o camarada desmonta quando coloca o seu ar-condicionado de volta, já era. Ou o Asfora não faz isso, porque o ar-condicionado dele, a manutenção é correta. Ou o Ivan Nascimento também não. A manutenção é bacana. O ar-condicionado do Ivan Nascimento é daqueles que já vem acoplado, né? Um ar-condicionado que já traz a fonte de água, já traz um problema... Um problema não, já traz um conjunto, né? Ali que o ar-condicionado gela, já tem a água também ali, que vai caindo dentro do quarto. Não é que cai dentro do quarto, né? E aí fica, né? Pinga-pinga. Tchim, tchim, tchim. Coloca balde, diretor. Mas consegue dormir com aquele pinga-pinga e consegue nada. Por isso fica assistindo televisão, né? Intervalo rapidinho, são 12 horas e 5 minutos. Me dá imagens da Zona Oeste de Manaus, Ponte do Tarumã, que precisa de reparos imediatos. Daqui a pouco, nossa equipe volta a falar ao vivo do local, contando a história de famílias que já viram muitas vezes esse problema se repetir. Mais uma vez, a gente fala da Ponte do Tarumã, que cedeu e causa prejuízos à população do entorno. 12 e 6. Imagens ao vivo do Sidomir Matos. O programa agora volta em instantes. Até já. Legenda Adriana Zanotto